Eu estou recebendo aqui nesse estúdio Jardim a segunda mulher mais votada na história de Passo Fundo, Ada Cristina Munareto, são 1.379 votos, ela que é formada em Direito, mas atua como empresária. Conversa conosco a partir de agora. Boa tarde, Ada, bem-vinda ao Café Expresso, parabéns pela tua vitória. Boa tarde, Thais, boa tarde a todos os ouvintes da UPF, de toda a plataforma de comunicação da UPF. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, universidade que me acolheu em 1992 e onde eu cumpri a faculdade de Direito, onde eu me formei e muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Por que é que você, formada em Direito, empresária, comandando um restaurante em Passo Fundo, decidiu entrar na política? Thais, é uma história, não é do dia para a noite que isso acontece, né? Nós temos um trabalho social há 20 anos em Passo Fundo, né? Temos um trabalho social também de voluntariado há 12 anos no Brasil todo com pacientes com câncer cerebral. E todo esse nosso trabalho contribuiu para que nós chegássemos até aqui. Porém, em 2013, quando começaram os movimentos nacionais, movimento verde e amarelo, movimento anticorrupção, nós acabamos nos envolvendo nesses movimentos. E todo esse pessoal do movimento, principalmente as mulheres, que são as mulheres com Bolsonaro aqui de Passo Fundo, elas acabaram por me impulsionar a tomar essa atitude de colocar o meu nome à disposição da comunidade passofundense e concorrer à vereança. Bom, durante a campanha, é claro, você declarava e declarou o seu apoio ao atual presidente. Você acredita que isso tenha contribuído com a sua vitória? Thaís, nós fizemos a campanha do Bolsonaro aqui em Passo Fundo, junto com outros grupos de ativistas políticos, né? De direita de Passo Fundo. E acredito, sim, que contribuiu, porque todas essas pessoas que eu coloquei, que me impulsionaram, que me incentivaram, que estiveram ao meu lado durante essa jornada, são apoiadores, são apoiadores do nosso presidente. E eu já tenho uma história com o Bolsonaro um pouco mais longa, de 12 anos, venho acompanhando o trabalho dele em função desses pacientes com câncer cerebral, que eu ajudo, nós já precisamos da ajuda no Congresso, onde obtivemos com o presidente, né? Então eu já acompanho a história dele há mais tempo. E agora, em 2016, quando houveram rumores de que ele seria candidato, nós, com certeza, nos colocamos ao lado dele para apoiá-lo e contribuiu, não tenho dúvida disso, pelo nosso posicionamento e por essas pessoas que estavam ao nosso lado, contribuiu com certeza. Bom, eu gostaria de saber como é que foi a sua primeira campanha, mas como foi fazer uma campanha em um ano completamente atípico, com pandemia? Que avaliação e o que você nos conta de todo esse processo eleitoral? Thais, eu nunca havia participado de um processo eleitoral, de uma campanha eleitoral dessa forma. Claro, já apoiamos alguns candidatos, a própria campanha do presidente, mas esse ano, como tu disseste, foi extremamente atípico. Uma campanha onde nós não pudemos nos reunir, né? Sempre as campanhas eleitorais, participamos de comícios, né? A própria do presidente, nos reuníamos na praça, onde nós tínhamos um alcance maior do nosso eleitorado. E essa campanha, sendo em meio a uma pandemia, foi totalmente atípica, porque muitas pessoas, inclusive, fizeram a sua campanha via WhatsApp, via redes sociais. Assim também foi a nossa campanha, através dos nossos apoiadores, que se empenharam em levar a Ada Cristina, através das redes sociais, até os seus conhecidos, até os seus próximos, né? Mas a Ada também saiu a campo. A Ada saiu a campo, saía às 7 horas da manhã, voltava às 11 horas, pedindo licença para as pessoas, quem queria nos receber, nós íamos até essas residências, íamos até essas casas, não participamos de nenhum churrasco, não participamos de nenhuma festa, mas fomos de um em um, Thaís. Tenho muito orgulho de dizer que fomos recebidos com muito carinho, com muito amor, pelas famílias, nos quatro cantos da Passo Fundo. Eu vejo que você se emociona aqui, eu estou na frente da Ada, e posso comprovar isso ao relembrar tudo o que você vivenciou durante a campanha. A Ada, ela foi atípica também, no sentido de conseguir eleger quatro mulheres. Passo Fundo demorou 70 anos de sua história para eleger nove, e agora, numa eleição só, foram quatro. Como é que a gente explica essa mudança tão importante? Olha, Thaís, eu acho que aí nós temos um recado do povo, nós temos um recado da nossa sociedade que está dizendo que quer um novo olhar dentro da Câmara de Vereadores, quer um olhar feminino, quer um olhar... A mulher tem essa peculiaridade de conseguir fazer dez coisas ao mesmo tempo. Então, eu estou falando agora, depois dessa vitória no pleito, que ao longo da história nós tivemos as nove, e agora, em um, nós tivemos 50% do que nós já tivemos, praticamente 50% do que nós tivemos ao longo da história. Isso é um recado. Isso é um recado de que as pessoas querem mudança. não somente as mulheres, mas todos os vereadores novos que estão entrando na Câmara de Vereadores, eu acredito que seja um recado da sociedade, por um novo olhar, por uma nova política. Bom, Ada, para a gente fechar aqui a entrevista, quem se conectou contigo durante a campanha conhece as suas propostas, mas há um universo grande de eleitores, de passofundenses, que certamente querem saber o que a vereadora eleita, a Ada, então, quais serão suas lutas, as suas bandeiras, a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Thaís, a Ada Cristina foi eleita com 1.379 votos, mas hoje ela é vereadora de passo fundo, independentemente de ideologia política e partidária, a Ada Cristina é vereadora de passo fundo. Então, temos muitas bandeiras, vamos lutar contra todo e qualquer tipo de corrupção, vamos lutar para enxugar a máquina pública, pela implantação das escolas cívico-militares aqui em passo fundo, temos projetos com educação, temos projetos de empregabilidade e renda, de trazer novas empresas, mas muito mais de incentivar as que já estão aqui no nosso município. com a agricultura também, e um olhar específico e especial às políticas públicas para a mulher. Ontem já tivemos a inauguração da Sala Roxa, no 3º RP Mon, aqui em passo fundo, que é de atendimento às mulheres, e nós damos total apoio, tanto ao pessoal da Brigada, através da Capitã Luciane, quanto ao pessoal da Polícia Civil, através da nossa delegada, a doutora Rafaela Bier, nós vamos ter um olhar especial para as mulheres. Ada, muito obrigada pela tua participação aqui no Café Expresso, e que seja um bom ano esse ano, que vocês assumem aí quatro mulheres na Câmara em passo fundo. Obrigada. Eu que agradeço, Thais, a oportunidade. Quero dizer que o nosso gabinete, a Ada Cristina é uma pessoa extremamente acessível. Quem me conhece sabe que eu sou uma mulher simples e acessível. O nosso gabinete vai estar sempre aberto à comunidade, e à nossa querida UPF também. Que bacana. Obrigada mais uma vez. A gente volta agora para o estúdio da Rádio Gerson.